E aí pessoal, bom, hoje estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo para o canal. Dessa vez estou aqui para agradecer a marca que o canal chegou de 50 mil inscritos, cara. 50 mil inscritos é muita gente, velho. Eu, vocês estão ligados aí, estou no YouTube desde 2010. Esse canal aqui, o Xamã Games, é desde 2012, mas tinha o canal antigo Xamã Sports 1 que está no ar ainda, pode procurar aí. Que eu posto desde o dia 17 de dezembro de 2010 vídeos de jogos comentados aí, tá? E é um orgulho muito grande estar chegando a essa marca agora de 50 mil inscritos. Depois de muito tempo, né? Tem canal que começou hoje e já tem meu número de inscritos, mas eu não ligo. Eu fico muito feliz em saber que 50 mil pessoas clicaram em se inscrever no meu canal. E a cada vídeo que eu posto, muita gente assiste e eu fico muito feliz por isso. Mais feliz do que as pessoas estarem me assistindo é eu ter essa oportunidade de continuar gravando. Mesmo que não dê dinheiro quase nenhum para mim, né? Nem foder, não dá para viver o que eu ganho com o YouTube. Mas, ainda assim, eu consigo continuar postando os vídeos no canal, que é uma alegria muito grande para mim. Eu gosto pra caralho de fazer isso, vocês não tem noção. A cada dia que passa, parece que eu gosto mais, cara. E não parece, amigo, que vai acabar tão cedo isso aqui não, velho. Estou vendo eu com 40 anos na cara fazendo isso aí. Não sei, mentira. 40? 40? Talvez não. Mas, pelo menos, nos próximos 5 anos, garanto. Vai chegar a 10. Vai chegar a 10 anos de YouTube, eu tenho certeza, cara. Mano, quero agradecer do fundo do coração mesmo a todo mundo que acompanha. E outra coisa bem importante é sobre a Brasil Game Show, que muita gente está me perguntando, tá? Sobre a BGS, se eu vou. Por enquanto, não, cara. E por incrível que pareça, eu que fui nas últimas BGS, desde 2012 tenho ido nas BGS. Mas, por enquanto, eu não tenho credencial, não tenho ingresso, não tenho nada. E a BGS já começa agora no dia 1º, né, cara? E, então, por enquanto, eu não tenho como ir na BGS. Mas, espero que mude em breve. Será que vai ter vídeo especial de 50k? Ah, mande aí nos comentários sugestões para isso. Beleza? Muito obrigado do fundo do coração mesmo. Valeu? Posta peça.